Com o objetivo de facilitar e garantir o acesso à informação, a Secretaria de Estado de Gestão realizou em 2015 a política de gestão de documentos e da preservação da memória. Com isso, foram disponibilizados mais de 18 mil documentos históricos, digitalizados no site do Arquivo Público. O Arquivo Público do Estado foi criado em 1890 e essa é a primeira grande modernização pela qual passa a instituição, que é supervisionada pela Secretaria Estadual de Gestão e que tem como funções a preservação da memória do Estado e a gestão de documentos. A função do Arquivo, enquanto um órgão central, é a preservação dessa memória do Estado em ser guardiã de uma documentação desde o período colonial, que significa a partir de 1748, quando nós tornamos Capitania de Mato Grosso, até 1984. Ou seja, toda a documentação referente à administração, referente à documentação cartorial, questões de terra, inventários pós-morte, jornais, diários oficiais estão sob a nossa tutela. Uma das ações de 2015 foi a criação de um novo site, onde é possível fazer a consulta de diversos tipos de documentos, entre revistas, catálogos, jornais e livros, desde o período colonial, que contam a história de Mato Grosso, digitando-se apenas uma palavra-chave. A intenção foi criar mecanismos que facilitassem a pesquisa de estudantes, pesquisadores e a sociedade em geral. É possível, por exemplo, conhecer mais sobre a usina Ressaca, antigo local de produção de açúcar em Mato Grosso, e ainda como funcionava a educação matogrossense no século XX. Outra implementação foi o projeto denominado Jornal do Ontem, que deve contribuir para o trabalho de professores em sala de aula, e a superintendente conta como funciona. O pesquisador pode fazer a sua pesquisa prévia em casa, anotar todas as suas informações, trazer até o arquivo público e ter acesso ao documento físico. Além dos 17 catálogos do período colonial, nós também temos catálogos da usina Ressaca, catálogos de jornais e revistas que temos no arquivo público. É possível também acessar, a partir do site do arquivo, o site do IOMAT, onde está digitalizado também uma documentação a partir de 1967. Mas também é possível fazer essa busca do período anterior no arquivo público. A digitalização de mais de 2.500 fotografias, e que retratam várias épocas, logo logo também estarão disponíveis na nova página virtual. E essa é uma outra novidade. Já vai estar disponível do fundo Adelaide, que foi a primeira enfermeira aqui de Mato Grosso. São 160 fotos, que já estão, que vão, já estão, nessa próxima semana já deve estar no site. E também foram feitas a digitalização de 2.506 fotos do fundo SECOM, no total, em que ela atende toda uma história administrativa do Estado, que também vai ser possível acessar. A modernização do arquivo público do Estado começou em fevereiro do ano passado e contou com a colaboração de 37 servidores, que em sua maioria são historiadores, bibliotecários, administradores e também gestores, especialistas na gestão de documentos. Só que a manutenção desses arquivos todos que a gente encontra por aqui não ia funcionar tão bem se não houvesse ainda a participação das secretarias de governo do Estado, que recebem orientações com relação ao protocolo, organização e arquivo dos documentos, que futuramente vão acabar vindo parar aqui. Todo o plano de classificação, de organização, orientação e treinamento dos servidores é uma função do arquivo público. Então, as informações que devem chegar às secretarias partem do arquivo e é lógico que a parceria também e a consciência das secretarias da preservação e da importância da guarda desses documentos é de suma importância. Obrigado.